A Monarca discursou, esta manhã, para toda a nação, num ato oficial que marca a reabertura do Parlamento. O discurso é tradicionalmente redigido pelo Governo, onde são definidas as linhas gerais para a próxima legislatura. Crime, imigração, saúde e ambiente foram os temas centrais. Após o discurso da Rainha, serão retomadas as conversações entre Londres e Bruxelas para um entendimento sobre o Brexit, até à Cimeira da União Europeia, que acontece esta quinta e sexta-feira.